Governo de Transição. Os grupos de Planejamento, Orçamento e Gestão e o de Educação se reuniram para debater a recomposição do orçamento do ano que vem para a manutenção dos serviços públicos em áreas prioritárias. No grupo de trabalho de Planejamento, Orçamento e Gestão, foi identificada a necessidade de se retomar investimentos na implementação do governo digital. Todo mundo conhece o Gov.br, quase todos os brasileiros têm acesso a esse sistema de alguma forma, seja pela E-Social, Conexuiz. A gente tem uma série de serviços que são prestados à população nessa área e o orçamento não acompanhou a demanda crescente por esse serviço. O pagamento de passivos com organismos internacionais é outra preocupação do grupo. A dívida atual do Brasil para com órgãos internacionais, que envolvem ONU, OMC, OIT e uma série, uma infinidade de outros órgãos, né, da área de meio ambiente e outras áreas, monta 5 bilhões de reais. Outro tema tratado pelo GT de Planejamento, Orçamento e Gestão é a carreira dos servidores públicos. As demandas vão além do reajuste salarial. Carreira, formação profissional, nós queremos reestabelecer a ENAP e abrir cursos de formação. O dia também foi de balanço para o grupo de trabalho da educação. A equipe está debruçada sobre contratos, sistemas e a questão financeira. Para a educação básica, um dos desafios é recompor o orçamento para reajustar o repasse de recursos para a merenda escolar. Para muitas crianças é a refeição mais nutritiva e nós estamos, inclusive, mostrando para a equipe de transição, para a coordenação, a importância que isso tem como uma atividade emergencial dentro do programa de reestruturação, que o nosso presidente tem dito, do direito de comer, da segurança alimentar do povo brasileiro. Obrigado. Obrigado. Obrigado.